Dando sequência à nossa série Descomplicando o Direito Penal, hoje nós vamos estudar os artigos 300 ao 305 do Código Penal, que são os últimos ali que cuidam das falsidades documentais. Então vamos lá para o artigo 300, que cuida do crime de falso reconhecimento de firma ou de letra. Vamos lá. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública firma ou letra que não o seja, tá bom? Então firma é assinatura, tá bem? E letra, né? Qualquer tipo de palavra ou mesmo letra, jóia? Esse crime, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos mais a multa e dando diferença aí se o documento é público e se o documento é particular, né? Então se o documento é público, é reclusão de 1 a 5 anos. Se o documento é particular, a reclusão é de 1 a 3 anos mais multa, tá bem? Esse é um crime próprio de funcionário público, né? Lembrando que o crime próprio é aquele que exige alguma característica especial do sujeito ativo. Aqui o sujeito ativo tem que ser aí funcionário público porque o tipo requer que esse crime seja praticado no exercício de função pública. O exemplo clássico é o do tabelião que autentica uma firma que não corresponde a uma firma verdadeira, né? O indivíduo chega ali com uma assinatura para ser reconhecida, né? E dolosamente, lembrando que esses crimes somente existem na modalidade dolosa, o tabelião ali no cartório reconhece aquela firma ainda sabendo que ela não é uma assinatura verdadeira, tá bem? É importante sobre esse crime aqui que nós temos um crime específico no caso do perito. O perito contra o exercício de sua função ali, chamado ali pelo juiz ou pelo delegado, para realizar algum tipo de perícia e ele vem e reconhece dolosamente uma firma ou uma letra que não pertence àquela pessoa, tá? Ele vai cometer um crime específico aí previsto lá no artigo 342 do Código Penal, que é o crime de falsa perícia. Então, cuidado especificamente com a situação aqui do perito. Ele tem um crime específico dele. Os demais funcionários públicos no exercício de função pública, tá? Cometem aí o crime previsto no artigo 300, tá bem? O artigo 301, por sua vez, ele traz o crime aí de certidão ou atestado ideologicamente falso, né? Diz lá o tipo penal. Então, o típico exemplo aqui é o funcionário público ali que é o responsável por dar dispensa. O médico, por exemplo, psicólogo ali, por exemplo, que ele falsamente atesta ali que a pessoa está com algum tipo ali de doença e com isso essa pessoa ela consegue aí uma dispensa, uma licença, tá bem? Então, esse servidor aí que tem aí emitido esse atestado, ele consegue aí de forma indevida se ausentar do trabalho, tá? Esse é o típico exemplo aqui. Então, é importante que esse crime ele tenha algumas finalidades específicas, tá bom? Então, outro exemplo, né? O indivíduo que chega ali para autenticar um documento, dizendo, olha, eu preciso autenticar esse diploma aqui, essa cópia aqui de diploma, porque eu preciso assumir um cargo público, né? E o responsável ali acaba autenticando mesmo sabendo que aquilo não é verdade, tá bem? Então, também, o indivíduo ali que vai ter essa cópia autenticada, ele está fazendo isso ali para conseguir vantagem em um concurso público. Então, está dentro aqui dessas finalidades, obter cargo público, isenção de ônus ou de qualquer serviço de caráter público ou ainda obter qualquer outro tipo de vantagem, tá? Então, essa finalidade específica, ela é essencial para que haja aí a prática do 301. O 301, no parágrafo primeiro, ele traz aí falsificar no todo ou em parte atestado ao certidão ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilita alguém a obter cargo público, isenção de ônus. Aqui nós temos o parágrafo único, uma falsidade material, tá? E o que é que está sendo protegido aqui? Como já foi protegido lá atrás, papéis públicos, documentos públicos, documentos particulares, aqui o que está se protegendo são os atestados e as certidões, tá? Então, qualquer falsificação de atestado ou certidão, né? Falsidade material, que leve o indivíduo aí, tá? A ter vantagens para obter cargo público, isenção de qualquer ônus, né? Por exemplo, não pagar alguma taxa. Ou também aí qualquer outro tipo de vantagem vai responder pelo 301, parágrafo primeiro, cuja pena é detenção de três meses a dois anos. Parágrafo segundo, por sua vez, diz lá que se o crime do 301 é praticado com a finalidade de obter lucro, além da pena privativa de liberdade, o sujeito ainda vai ter a ele aí aplicada uma pena de multa, tá? Aqui é um crime comum, é uma falsidade material, não exige que seja funcionário público, qualquer pessoa pode cometer essa falsidade aqui de atestado ou certidão, tá bem? O 302, nós temos aí, especificamente, a falsidade de atestado médico. Então, diz lá o 302, dar o médico no exercício de sua profissão, atestado falso, o crime tem pena de detenção de um mês a um ano, e se é praticado com finalidade de lucro, também aplica-se a pena de multa. Aqui nós temos um crime próprio, somente comete esse crime o médico. Então, se for aí um dentista, um psicólogo, por exemplo, né? Eles vão responder pelo 301. O 302, somente quem comete é o médico, tá? Tem que ser profissional médico para cometer esse crime. Então, interessante aqui, se o médico for funcionário público e praticar essa conduta, né? Emitir um atestado falso em razão da função pública, ele tá lá no postinho médico, tá lá no hospital público, ele vai responder pelo artigo 301, tá? O princípio da especialidade por ele ser, por estar em razão da função pública, tá? Então, o médico ali, atuando em função pública, como funcionário público, ele responde pelo 301. O médico, quando dá esse mesmo atestado no consultório particular dele, aí sim ele responde pelo 302, tá? Lembrando ainda, que se o médico for funcionário público e ele solicitar vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem para emitir o atestado, ele vai responder por um crime mais grave, que é o crime do artigo 317, que é o crime de corrupção passiva, tá? Lembrando, finalmente, aí que quem usa esses atestados falsos responde pelo crime do artigo 304, ainda vai ser estudado ainda, que é o crime de uso de documento falso, tá bem? O crime do artigo 303, né, o chamado aí reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, esse crime está revogado pela lei de serviços postais, que é a lei 6.538. nós temos um crime lá que trata dessa reprodução, tá? Não autorizada aí de selos, mas especificamente lá na lei de serviços postais, tá bem? O 304 é um crime bastante interessante, merece bastante atenção. 304, nós temos o crime aí de uso de documento falso. Diz lá o 304, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere nos artigos 297 a 302. E olha que interessante a pena, a combinada, a falsificação ou alteração. O 304 é o que nós chamamos de um tipo penal remetido. Para que você entenda esse tipo penal, consiga aplicar esse tipo penal, ele faz remissão a outros tipos penais. Como assim? Dependendo do documento que foi falsificado, a pena vai ser diferente. Se o indivíduo usou um papel público falsificado, a pena é um. Se ele falsificou um documento público, a pena é outra. Se ele usou um documento particular, a pena é outra ainda. O atestado, uma outra pena ainda. Então, a pena vai variar de acordo com o documento que foi falsificado ou adulterado. Certo? Então, aqui está se punindo o uso. Está bem? Esse é um pouco típico também, um crime acessório, também chamado de crime parasitário ou ainda de crime de fusão. Ele só vai existir se houver um crime anterior. Só posso usar um documento falso se esse documento já existir, se já houve a falsificação anterior. Está bem? Então, pressupõe o crime de uso falso, pressupõe que houve um crime de falsificação anterior. Importante é que, tá? Se é o mesmo indivíduo que falsificou e ele mesmo está usando, nessa hipótese, ele responde só pela falsificação, tá? Falsificação é um crime formal, ela se consuma ainda que o indivíduo não use. Então, uma vez falsificado, o crime já está consumado. Se o mesmo indivíduo é ele que vai usar, isso daí é mero exaurimento, da Uiter Criminis já acabou, o crime já está consumado, não há que se falar em falsificação e mais uso. Agora, se um que falsifica e outro que usa, um responde pela falsificação e o outro indivíduo responde pelo uso, tá bem? O último aí, artigo desse capítulo, é o crime de supressão de documento. Ele protege os documentos, vários documentos aí, dos quais a pessoa não pode dispor. Então, ele diz lá, destruir, suprimir, ocultar, tanto em benefício próprio, como de terceiro, ou ainda em prejuízo, né? Alheio. Tanto documento público ou particular de que a pessoa não possa dispor. Então, aqui o indivíduo aqui vai ser punido, que vai destruir, suprimir, sumir com o documento, né? Da qual ele não pode dispor, seja esse documento particular, seja esse documento público, tá bem? E daí, em relação à pena, o tipo faz a distinção de uma pena maior, reclusão de dois a seis anos, mais multa, se o documento é público, e reclusão de um a cinco anos e multa, se o documento, ele é particular. Aproveitar o conteúdo, lembrando que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O que é isso?